Acontece muito na Casa Espírita, e acredito que em outras religiões também, de pessoas de todas as idades chegarem trazendo um amigo, um colega, um parente, para conversar. E é interessante observar que, enquanto a pessoa que foi levada começa a contar a sua dificuldade, quem levou, ou fica completamente mudo, mas com os olhos desse tamanho, ou começa, no meio da conversa do outro, a se meter. Porque começa a ver que o problema que o outro tem é o seu também. Mas isso já aconteceu tantas vezes nos anos que eu orientava na comunhão, quando era mais moça, que eu não consigo nem me lembrar. A pessoa entrava, olha, eu trouxe fulano, fulano está muito necessitado, Maize. E quando a pessoa necessitada começava, a outra fazia coro. Aí você percebe que, muitas vezes, somos distraídos de nós mesmos. Fazemos questão de apontar a necessidade alheia, começamos a observar ao outro que ele não está bem, que ele podia ser muito melhor, que vai dar um problema com ele, mas distraídos da nossa própria questão. Há quem viva, inclusive, as situações alheias para não olhar para si mesmo. E é um grande mal que nós fazemos. Não fiquemos distraídos das nossas situações, daquilo que precisamos resolver, portas adentro de nossa alma. Porque haverá dia, talvez, em que buscando ajudar o outro, perceberemos que a pessoa que mais precisa de ajuda somos nós. E quando a ajuda é gigantesca, nós não sabemos por onde começar. Percebemos, ao olhar para trás, o tempo que perdemos, pensando no outro, vivendo a vida do outro, esquecidos das nossas necessidades. Por isso, uma vez, Jesus, inclusive, perguntou aos discípulos, conto aos amigos peituais, se eles achavam que seguiam Jesus gratuitamente, por uma coincidência. E Jesus fez ver a eles que Jesus é que os havia buscado, muito antes de vir à terra. Que havia um compromisso, que Jesus sabia que, após a sua partida, cada um deles continuaria a ter. O próprio Cristo teve essa preocupação, de ensinar-lhes a caminhar por si mesmos, porque quando não estivesse ali, cada um não só teria que ter resolvido a própria existência, como ajudar os outros a resolver. Então, não fiquemos distraídos das nossas emoções mais necessárias. Vamos ajudar sim, mas comecemos por nós mesmos. Música 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 Música